E aí galera, beleza? Leap Imperador trazendo mais um vídeo pra vocês. Galera, no vídeo de hoje eu quero comentar com vocês sobre um buff secreto que teve na SP-R208 e uma modificação que eles colocaram dentro do patch note da Kar98, mas não aconteceu galera. Com a atualização semana passada que introduziu a Jack-12 na terça-feira passada, trouxe um novo patch note com algumas informações de buffs e nerfs. No patch note falava que a SP-R, a R700, tinha sofrido uma redução no dano mínimo e a Karzinha tinha sofrido um buff no dano mínimo. Mas acontece que um canal gringo chamado The Exclusive Ace, já recomendo que vocês sigam lá se vocês não conhecem, ele fez os testes e comprovou justamente ao contrário. Galera, como vocês podem ver aqui nessa foto, a Karzinha 98 ela manteve da mesma forma que ela antes, não teve nenhum buff na Kar98. Ela continua dando no dano base 50 no corpo inteiro e 90 na parte superior do peito, isso para dano mínimo. E 250 na cabeça, ela continua matando com dano na cabeça, mas não houve nenhuma mudança nesse alcance mínimo de dano. Continua 50 no corpo inteiro e no peito 90. A cabeça continua 250, então eu não sei se foi algum bug dentro do patch note ou bug dentro do game pra calcular isso, porque dentro do multiplayer ela sempre marcava esse mesmo dano e no Warzone também continuou marcando o mesmo dano, então não sabemos se é um bug ou se manteve assim e eles erraram dentro do patch note. Já podemos ver aqui na SP-R208, a nossa queridinha R700, que ela teve um buff. Eles falaram no patch note que ela tinha diminuído o dano mínimo, mas não galera, ela foi aumentada. Ela está com 90 de dano mínimo no corpo inteiro, tanto na base inteira do corpo como também na parte superior do peito. Ou seja galera, ela teve um pequeno buff, completamente ao contrário do que o patch note falava, que ela tinha recebido um nerf. Antigamente no dano mínimo dela, ela batia 50 no corpo e 90 no peito. Agora o corpo inteiro junto com o torso dá 90 de dano mínimo, no mínimo, beleza galera? Esse é o dano mínimo que a arma vai dar, mesmo que seja a 500 metros de distância. Eu gostei galera, achei um dano bem legal, agora não estou entendendo o que a Infinity War está querendo trazer aqui. Ela traz um patch note falando uma coisa e realmente dentro do jogo entra outra coisa, completamente diferente, não estamos entendendo. A gente sabe que chegou essa atualização um dia antes da chegada do Cold War versão beta para a gente testar e a gente não entendeu realmente o que é que eles estão querendo trazer, já que está tendo essa dupla informação. No patch note é uma coisa e dentro do jogo realmente não tem nada a ver com aquele patch note que trouxe para a gente. Inclusive no patch note não falava nada da introdução da 12, não falava nada galera, que tinha chegado uma 12 nova, a Jack 12. A gente que teve que ir lá, sem querer, olhando dentro da lista das shotguns, a gente viu que apareceu uma outra 12. Eu acho que deve ter sido algum erro com relação a isso. Porque eu vou mostrar aqui a vocês que acabou de sair o planejamento de amanhã, do dia 20, que vai chegar ao evento de Halloween. E neste guia das coisas que vão acontecer dentro do Warzone, lá mostra a Jack 12 galera. Sim, era como se a Jack 12 fosse para ser introduzida amanhã, dia 20 e não terça-feira passada. Eu acho que está acontecendo algumas coisas que a gente não consegue decifrar aqui. Eu acredito que seja com relação ao Cold War. Eles lançaram aquele patch justamente uma semana antes para bater justamente com o Cold War, essa introdução dessa 12. Não sei qual o motivo, mas alguma coisa tem aí por trás, mas que realmente a 12 era para ter chegado agora, amanhã, dia 20, como eu vou mostrar aqui nessa foto para vocês. Galera, esse aqui é todo o cronograma, como vocês podem ver, do que vai acontecer. Esse evento vai se chamar Hunting of Verdansk. Vai acontecer todas essas coisas, vai ter um contrato dentro de Verdansk, vai ter todas essas novas armas aqui que a gente vai poder grindar dentro desse evento. Vai ter um modo chamado Zombie Royale, que a gente já viu, que eu vou mostrar no trailer para vocês rapidinho, como é que vocês vão entender, como é que vai ser isso. Juggernaut Royale, Oslater Mode, TDM Snipers, apenas um modo para a gente poder jogar só com Snipers. Aqui o modo tradicional Battle Royale, que acredito que vai ser apenas o modo Noturno, sem nenhum zumbi, porque o modo zumbi vai ser esse. A segunda semana vai ter um evento do Plunder da segunda semana, Gun Fright. Há algum evento dentro do multiplayer bem interessante, Halloween Must Beat. E aqui vai chegar os novos Bundle, The Texas Chainsaw Massacre, Dr. Karlov, Laves e The Soul. Galera, muito interessante. Podemos ver também que vai ter outro Gunfight Tournament. Vai ter também evento XXP. E aqui o que eu queria mostrar a vocês, Jack 12. Sim, galera, a Jack 12 iria ser introduzida aqui na semana do dia 20 de outubro, mas por algum bug ou alguma coisa sem sentido aconteceu, que ela chegou semana passada dentro do Warzone. Agora, quero que você confira comigo aqui o trailer que acabou de sair desse evento Hunting of Verdansk. Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Mas isso... Isso foi direto da hell. Veja isso aí. Oh, shit! F***, é isso! Go, go, go! Vamos lá. Vamos lá. C'mon, vamos lá. Que isso é que eu quero fazer? Roddy, vamos lá. Roddy, não! Hello? Você quer jogar um jogo? Vamos lá. Não! 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 Os bafos foram roubados. Não! 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 É por isso que eu volto. Não! 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 E aí, galera. O que vocês acharam do trailer? Eu já estou muito ansioso para amanhã, dia 20, poder explorar todo o Verdansk noturno. E por último, galera, eu quero mostrar bem rapidinho quais são esses bundles que vão chegar amanhã com esse evento de Halloween. O primeiro é o Dr. O primeiro é o Dr. Karlov Levis. Ele vai vir com efeito de arco na arma e uns efeitos de veículos. Esse aqui vai ser o personagem bem da hora. Bem da hora mesmo, galera. Vai ser um AK-47 com esse Tracer Fire Effect. Galera, muito legal. Vai vir também uma MP7 com o mesmo Tracer Fire Effect. Com essa faquinha também. Esse carro deve ter algum efeito também. É a Energy Justice, Ray Moment, Capacitor SUV, UAV. Todos esses decalcos aqui bem da hora. Outro bundle vai ser do Texas Chainsaw Massacre, que todo mundo já conhece. Esse bundle vai vir com o operador do skin do Massacre da Serra Elétrica. Bem legal, galera, esse bundlezinho aqui. E com duas armas com efeito Tracer laranja. Muito da hora. Esse Chainsaw aqui da Finn, galera, que é aquela versão dela. E a MP5 com desmembramento e a tira laranja. Vai vir também com esse martelo chamado Meat Grinder. Com efeito de buzina, um K-Chainsaw para as armas. Esse calling card. Esses emblemas bem legais, galera. O outro bundle bem legal vai ser do Ghost Green Rapper. Muito legal, galera, esse Ghost vestido de morte. Muito legal. Com o nome dele vai ser Azrael. Vai vir junto com ele um Afal com efeito de desmembramento verde. E também um Aiso também com Tracer Fire Ghostly Green. Bem legal, galera. Vai vir também com esse martelo da morte. Muito da hora esse charme, galera. Muito legal mesmo. Com a famosa calling card emblema e alguma finalização. Galera, e o outro bundle bem legal vai ser daquele filme. Jogos Mortais, Sol. Vai vir com esse bonequinho aqui maroto que dá medo em todo mundo. Ele vai vir com Tracer Fire and Blood Red. Aplicando efeito de desmembramento. Nossa, galera. Ele vai atirar tipo bolhas de sangue. Vai atirar tipo sangue vermelho no seu efeito do tiro. E também vai aplicar desmembramento. Nossa, galera. Esse bundle aqui vai ser muito sangrento, hein? Vai ser uma galilzinha. Muito da hora. Galilzera atirando sangue. E a 12680 Model Dead Trap. Vai vir também essa chave de fenda aí. Sei lá. O nome Penal Blood Mist. Pain Train também. Esse carrinho aqui. Não vai ter nenhum efeito nele. Vai vir a bicicletinha famosa do The Sol. O Play Me. Um calling card. Um emblema. E um Epic Spray Spiral Cut. E por último, galera. Vai vir esse aqui. O Dia de los Muertos. Vai vir um Macy vestido de roupa dos Dias dos Mortos. Que é um evento bem conhecido junto nessa época de Halloween lá no México. Chama Dia de los Muertos. E ele vai vir com essa roupa ofrenda. Como se fosse ofrenda aos muertos. E vai vir com essa nossa aqui. Essa rancete. Nossa, que da hora essa rancete, hein, galera? Uma rancetezinha dance macabre. Com a Cavaleira, que é um emblema da caveira dos Muertos. Um Epic Calling Card Fiesta. Um emblema chamado Sacrifice. E um Spray chamado Muertos. Então, galera. Era isso que eu queria trazer pra vocês. Todas essas novidades que saíram hoje. Buffs e nerfs casinha e R700. Desvendei todo esse patch note. Que tava completamente encoberto. Junto com o meu amigo The Exclusive Ace. Também trouxe tudo que vai chegar a partir da manhã dia 20. Com esse evento de Halloween. Chamado The Hunting of Verdansk. Com vários eventos legais. E mostrei também o trailer completo. E por último. Todos os bundles que irão chegar. Então, galera. Muito obrigado pela audiência de vocês. Estamos chegando a 10 mil inscritos. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Já vai deixando seu like se você curtiu. Essas informações que eu passei pra vocês. Muito obrigado pela audiência de vocês. Fiquem com Deus. Eu vou ficando por aqui. Valeu. Falou.